Oi, gente! Então, agora nós vamos pro segundo vídeo. Nós já temos todas as marcações feitas, agora nós vamos partir pra construção do esqueleto do croquis. O que eu vou fazer é seguir cada um desses tópicos aqui, eu vou ler em voz alta, vocês podem até ir me acompanhando aí. E junto nós já vamos fazendo na folha, né? Então, eu tenho a folha marcada aqui. O primeiro dos tópicos, a cabeça deve ocupar todo o primeiro espaço. A cabeça do ser humano, ela tende a ser mais no formato oval, e esse formato oval, ele fica invertido, ou seja, a parte de cima da cabeça, ela é um pouco mais larga, e a de baixo, um pouco mais estreita, por conta do queixo. Então, vamos lá. O segundo trecho da folha diz assim, Os ombros devem medir o valor de uma cabeça e meia de largura e localizar-se na metade dos segundos passos. Então, tudo que eu sei é que a largura do ombro tem que medir o valor de uma cabeça e meia. Como isso? Então, o valor, unidade de medida da cabeça, ela é quanto, gente? Dois centímetros e meio. Então, isso aqui é uma cabeça, mas ela quer uma cabeça e meia. Então, eu vou ter que somar isso aqui com a metade desse valor. Um vírgula dois, porque duas vezes isso, daria dois vírgula quatro, que é muito próximo disso aqui, né? Então, uma cabeça, e aqui, meia cabeça. Então, eu vou somar as duas medidas, vai resultar isso aqui, três vírgula sete. Então, três vírgula sete milímetros, centímetros e milímetros, né? Vai ser a medida que eu vou tomar como largura dos ombros. Diz mais uma coisa ali. Então, diz que ele deve se localizar na metade do segundo espaço. Então, o segundo espaço tá aqui. A metade do segundo espaço vai ser mais ou menos aqui. Então, é aqui que tem que estar localizada essa largura de três vírgula sete centímetros. O problema que nós temos também é que esse croquis, ele precisa estar centralizado conforme esse eixo central. Então, o que que eu vou ter que pensar? Ah, esse três vírgula sete centímetros, eu não vou colocar ele tudo pra um lado, né? Porque vai ficar um ombro gigante. Então, eu tenho que pegar esse três vírgula sete e centralizar ele. Então, um vírgula oito centímetros pra um lado, um vírgula oito centímetros para o outro. E agora, eu tenho os três vírgula sete centralizados. Então, acaba aqui e acaba aqui. Ali, o terceiro trecho diz... O triângulo invertido, composto pela linha base, iniciada pelos ombros, forma o tórax feminino. A ponta do triângulo, no final do terceiro espaço, demarca a menor circunferência da cintura. Então, eu vou desenhar um triângulo invertido, ligando as laterais do ombro até o final do terceiro espaço, onde vai ser a parte mais fina da cintura. Isso quando eu tiver humanizando ela, né? A hora que eu tiver transformando esse esqueleto em croquis. Aqui eu já posso ligar o pescoço, então, que vai ser da cabeça até o corpinho, até os ombros, né? Feito isso, diz lá, o quadril também é sinalizado por um triângulo invertido. Ele deve ter como medida de base a mesma largura dos ombros. Deve iniciar na metade e finalizar no final do quarto espaço. Então, o que nós sabemos? Que ele vai iniciar na metade do quarto espaço, mais ou menos aqui. Vai finalizar no final aqui, dessa quarta medida, e que a largura do quadril é exatamente a mesma dos ombros. Então, eu sei que são 3,7, sei que é 1,8 centímetros pra cada um dos lados. Então, vamos lá. 1,8 centímetros. 1,8 centímetros. Então, eu tenho aqui a mesma largura dos ombros. E eu preciso fazer mais um triângulo invertido, então, ligando essas laterais no final do quarto espaço. Então, nós temos aqui, então, a parte do quadril. Mais uma vez, já vou ligar, então, a coluna aqui desse meu croquis. Dando continuidade, diz lá. A partir do meio das laterais do triângulo do quadril, iniciam-se as pernas. Em uma posição simples, frontal, ela deve descer até o final do sexto espaço, onde originará o joelho. Nós vamos dar ainda mais uma simplificada. Por quê? Nós estamos desenhando o croquis, então, de uma forma mais fácil pra vocês. Então, ele tá um croquis que está relaxado, de fronte, né? Então, ele tá bem certinho, de lado de frente. O que o tutorial tá pedindo, então, é que a gente marque o meio dessas laterais. Então, aqui e aqui, né? E que aqui a gente desenha a perna. Como a perna, nesse croquis aqui, a posição é a simples, eu vou ligar. Então, vou fazer um traço daqui. Ao invés de parar ali onde ele pediu, que é no sexto, o final do sexto espaço, que é onde tem joelho. Eu vou terminar ele lá no nono, porque é uma reta só. Então, eu vou fazer isso nos dois lados. Então, tem os dois lados aqui. E eu vou só sinalizar o joelho, o tornozelo, com as nossas famosas bolinhas. Porque essas bolinhas a gente tem que fazer, tá? E a gente faz sempre que existe articulação, ou seja, movimento, tá? Então, aqui, geralmente, ela vai se concentrar mais nos membros, pernas e braços, tá? Então, a gente sabe, conforme ele dizia, que o final do sexto espaço, nós vamos ter o joelho. Então, vamos sinalizar já aqui, joelho e joelho. Nós temos lá, dos joelhos até um terço do nono espaço, teremos a panturrilha. Um terço do nono espaço. Então, ele tá indicando que a gente tem que pegar esse nono espaço e dividir em três partes iguais, que vai dar mais ou menos isso aqui. E quando der no primeiro terço, que é aqui, a gente vai sinalizar, então, esse tornozelo. Então, nós temos aqui a marcação do tornozelo também. Bem, continuando, então, para desenhar os braços, precisamos respeitar as medidas. O cotovelo descansado, ou seja, ereto, deve atingir o final do terceiro espaço. Entretanto, em movimento, ele deve obedecer a proporção da linha curva, tal como deveria acontecer com joelhos, tornozelos, entre outros. O que que ele tá dizendo? Bom, nós temos aqui as laterais do ombro, é aqui que vão sair os braços, né? Ele tá dizendo que se eu tô utilizando um braço relaxado, ou seja, ele virado pra baixo, conforme a gravidade puxa... O cotovelo daria aqui no final do terceiro espaço, ou seja, na mesma linha da cintura, né? Então, ele daria aqui. Se a gente for medir, a gente vai ter aqui, então, 0,3 e... 3,7, mais ou menos. Mais ou menos 3,7, né? Então, se eu for desenhar esse braço relaxado, ou seja, ele pra baixo, vai tá 3,7. Mas se eu quiser fazer meu braço pro lado, ele também vai ter 3,7. Então, eu sempre meço do ombro até a cintura aqui, pra eu ver qual que é a medida, pra eu poder projetar pra onde eu quiser. Então, se eu for fazer o braço virado pra cima, ele também vai ter 3,7. Então, é isso que ele tá dizendo. E isso aqui é aquele círculo, aquele semicírculo também que tem ali na folha, tá vendo? É pra mostrar que quando a gente fala de movimento, ó, conforme a gente vai trazendo esse braço e movimento pra cima... Essa curva, ela vai adiante. Tá, então, vamos fazer esse braço aqui. Eu vou fazer mais ou menos parecido ali com o croquis que eu entreguei pra vocês. Então, esse braço de 3,7, ele tá um pouquinho mais viradinho pra cá. Então, 3,7 daria aqui, né? Essa nossa curva aqui. Aqui vai a bolinha, aqui vai a bolinha também, a parte de baixo. Diz ali, o antebraço deve possuir mais ou menos a mesma medida do braço. As pontas dos dedos não devem ultrapassar o final do quinto espaço. Então, mais ou menos, essa medida aqui também vai ser do antebraço. A menos que a gente ache que tá muito longo, então, dá pra encurtar um pouquinho. Então, 3,7, eu vou fazer aqui mais ou menos o 3,7 também. E aí, então, vai vir a mão, que a gente desenha assim na forma de um ganchinho ou como se fosse um losango sem a última parte, né, gente? Então, tá aqui o nosso primeiro braço. O segundo, copiando também ali o modelo do desenho da folha que eu vou deixar pra vocês ali também. Então, ele levanta um pouquinho mais, 3,7 ali. E ele traz o braço pra cá, então, 3,7 mais ou menos aqui também. E a mãozinha.